Até setembro deste ano, o governo federal economizou cerca de um bilhão de reais com o trabalho remoto de servidores públicos. A pandemia da covid-19 imprimiu uma nova realidade no mercado de trabalho. Empresas e órgãos públicos passaram a permitir que os trabalhadores atuassem de casa. Para o servidor público Marcos, esse novo cenário não significa queda de desempenho. O trabalho remoto aumentou sim, é capaz de aumentar a produtividade do servidor público, desde que o órgão tenha um programa de gestão que possa mensurar o desempenho, que possa ter métricas que avaliem esse trabalho remoto. Uma pesquisa feita com mais de 40 mil servidores públicos sobre trabalho remoto mostra que quase metade gostaria de poder trabalhar de forma remota, mesmo após o fim da pandemia. A maioria, 57%, gostaria de voltar às atividades em turnos ou dias alternados. Menos de 5% espera que todos os profissionais voltem ao mesmo tempo. Além de um retorno escalonado, também falaram sobre horários flexíveis de entrada e saída, verificação de temperatura, distanciamento e descontaminação das áreas de trabalho e das áreas comuns. Segundo dados do Ministério da Economia, o governo federal economizou até setembro cerca de R$ 1 bilhão com trabalho remoto de servidores. A gente tem que permitir que as idas aos locais de trabalho diminuam e o que puder ser feito remotamente é incentivar que os colaboradores ficassem em casa sempre que possível.